Vê a manta, qual que é a primeira reação dela? Olha ela querendo fugir da manta. Olha ela fugindo, tá? E por que será que ela tá fugindo tanto assim? O que eu podia estar fazendo de errado nesse momento com o meu animal, por exemplo? Você vê que eu fui, ela começou a escapar, eu fui lá e busquei ela de volta pra mim. Eu sempre quero trabalhar com o cavalo com o cabo mais solto possível pra dar a opção de fuga pra ele. E aí eu fui levar a manta, ela começou a sair. E aí eu trouxe ela pra mim com o focinho e segurei o cabo mais curto, tá? Trouxe ela de volta. O que que geralmente as pessoas fazem numa dessa? Dá um puxão ou vai lá e amarra num palanque, né? O animal, por que será que ele tá fazendo isso? O que que ela tava ligada? Aquele problema que tava lá atrás, ele foi se aumentando e agora chegou nessa situação de eu não conseguir nem selar o meu cavalo, nem de encostar a sela nele, né? Então uma coisa foi virando outra coisa e gerou esse trauma. Se eu tô, que a maioria faz, estaria um puxão no cabo do cabristo aqui, ela ia sair estirando, ela ia sair sustando, ia piorar a situação. O que que eu fiz? Eu só tentei segurar mais perto. Por quê? Quando eu tô mais perto do animal, eu tenho mais contato do corpo do animal. E aí eu consigo o quê? Quebrar, né? Esse medo que o animal tá. Por quê? Se ele tá fugindo de mim nessa situação, a primeira coisa que ele tá ligando aqui, ó, é o medo da manta. Porque de mim ele não tem medo, porque ele tá quieto. Levei a manta nele e ele começa a fugir da manta. Então ele tem medo da manta, ele tem medo da barriga, ele quer que aperta. O que que passa na cabeça de um cavalo quando alguma coisa é apresentada de uma maneira diferente pra ele? Medo. E aí se eu tenho um contato mais próximo dele, esse medo ele é quebrado. Por quê? Porque ele confia na minha mão. Ele confia com quem tá com ele. No caso desse da manta, ele perdeu o medo da manta. Por quê? Porque ele tem um contato muito bacana por mim. Se eu dou tranco, eu aumento esse medo, eu perco o laço de confiança que eu conquistei com esse cavalo e cada vez mais vai piorando o meu converso com ele. Eu não quero isso.